Temos aqui um vlog feito pelo... temos um corte aqui de Victor Franco Victor Franco, falando sobre ter substituído Betão nesse show aí do Edu Falaschi, né? Roberto Barros, inflamação na perna, tava no hospital desde o início do ano, aquela coisa toda e tal Que ele viu nossa cobertura lá no Heavy Talk, tá ligado? E enfim, vamos ver o... tem um vlog aqui de 15 minutos, vamos ver os melhores momentos Caraca, achei que ia ser um vlog, mas não, é só ele que conta a história mesmo, ó Bom, play Fala gente, beleza? Victor aqui, ou o Nenê, como a galera tá falando aí agora E eu tô aqui pra contar pra vocês como que eu fui parar no show do Edu Falaschi, substituindo o Roberto Barros Eu lembro que eu tava indo almoçar e chegou uma mensagem do Edu Falaschi no meu Instagram do nada Eu falei, meu Deus Eu até pensei que era fake, alguma coisa desse tipo, porque hoje em dia com a situação da inteligência artificial A galera tá clonando voz e todas essas coisas assim, porque caralho, eu não caí num golpe desse assim Cara, o Edu me chamou direto assim, não falei com nenhum terceiro, foi uma comunicação bem informal Muito legal da parte do Edu falar assim comigo também Pediu meu número, falou que precisava me ligar E falou que era uma situação urgente e ele precisava de mim, precisava de um guitarrista Daí ele me contou o que aconteceu, que foi o lance do Roberto Barros ter tido um problema seríssimo de saúde E na época não era decretado que ele não ia fazer o show ainda Cancelar um evento desses é algo muito complexo Então ele queria me deixar na manga, pra caso o Roberto não fosse, eu estar ali pronto, né Ele tinha me passado o setlist e falou assim Cara, você dá uma ouvida nas músicas e vê se você vai dar conta Aí ele me mandou no setlist Na hora, eu ouvi as músicas e falei assim, não, vai dar, vai dar certo A partir do momento que eu mandei a mensagem, eu fiquei assim Puta que bate, eu estou fodido pra tirar essa merda Aquele mínimo arrependimento após você falar o sim Mas agora tem que fazer, né Então, numa situação dessas, com um setlist muito complexo Com basicamente as músicas mais difíceis do Angra e da carreira só do Edu Como que eu vou falar não pra um evento desses? Que é basicamente a maior oportunidade que eu já tive na minha vida inteira Então, como que eu fiz pra eu aprender um setlist de 17 músicas em um período tão curto? A pessoa que trabalha melhor na pressão, né E assim como no próprio álbum Aldorado Que Hernán Cortes, o conquistador do México, aprendi vendo o Chaves Queimou suas embarcações E agora não dá pra olhar pra trás não, filho, vai embora A parte da organização, ela foi crucial nesse processo Eu me organizei pra uma planilha no Excel Que eu tinha colocado todas as músicas, divididas por dificuldade e por sessões Que tinha o solo Live and Learn Ah, deu uma notinha, ó Você que aprendeu a Bleeding Heart é uma música fácil Porque eu pude ver aqui, Millennium Sun também Ah, o que que deu 7 aqui? Nova Era, nota 7 E aí tem as vermelhinhas com partes críticas Que é pra Live and Learn E... E Senhoras del Mar Vai ter, né Riff da Live and Learn Arpejo da Live and Learn Dueto pós-solo de Lenda Roy Sacrifice inteira, mídia e tempo, fala da puta Dueto Senhoras del Mar with the Sword Então esse foi o jeito que eu encontrei pra eu não me perder no processo Porque nessa situação você não pode perder tempo nenhum Cada minuto que passa é um minuto a menos que você tem Pra praticar algum solo, pra praticar alguma parte Sempre falo, sempre falarei Falei, hoje o que eu falei foi no Redpilhas Mas já falei no Amplifica Falarei no meu curso também Não existe pessoa bem sucedida E que não é organizada Os caras falam assim Ah, eu sou um cara bagunçado, bagunceiro Ele é bagunceiro entre os organizados Uma pessoa que é realmente bagunceira morre na praia Não tem como Se você não é uma pessoa organizada Você não consegue executar as paradas Ponto final Não dá, velho Não dá Nada Você quer ter excelência Tem que ser organizado Seu trabalho Cara, tem que Tem que Cria um método próprio Não interessa Mas se a pessoa não é organizada Ela não consegue fazer Pode ser assim Ter um puta dom Ser inteligente pra caralho Ser talentoso Que só a porra Se é uma pessoa desorganizada Não consegue E ponto Não consegue Não tem como não Ser organizada é muito mais importante Do que ser talentoso Nesse processo Eu lembro que eu acordava Umas nove horas da manhã Dez horas pegava a guitarra Parava pra almoçar Guitarra Aí depois umas cinco horas da tarde Tomava um café Guitarra de novo Jantava à noite Aí depois eu ficava tocando Até estar morto de sono E dormir Essa foi a rotina Pelos vinte dias Dezoito dias Eu acho que deu E um detalhe Porque quando você estuda Basicamente o dia inteiro de guitarra Você fica sumido Do seu círculo social Então eu lembro que a rapaziada Aqui da cidade Vinha falar comigo Vamos sair final de semana Foi putz cara Eu não podia falar Porque era um segredo Assim O Edu falou Sigilo Absurdo Não conte Pra absolutamente ninguém Falei pra minha mãe Porque porra Minha mãe né Cara Eu tenho que saber Falei pra minha mãe Mas pra O jeito dele falar Cara Como ele conta a história Até a forma que ele Olha esse take aqui Dá uma olhada na cara Desse cidadão Na forma como ele conta a história Às vezes dando umas risadinhas Às vezes ficando sério Olhando pro lado Indo pra câmera Dizendo olhar Não parece que meter o Kiko Loureiro Numa máquina do tempo Putz que pariu Maluco Absolutamente ninguém Então a galera ficava assim Porra Hum Tá afim? Eu falei Não Sei lá Deu problema aqui em casa Cara Eu fiquei Sem história Pra inventar pra galera já E começaram a perguntar Cara Você tá bem? O que que deu aí? Cara Não Ah Não tenho mais o que falar E como eu falei Desde o começo Não era certo Que eu ia fazer o show Eu sempre falava Tipo Uma vez por semana Duas vezes por semana O Edu Ele vinha conversar comigo Me passar atualizações do Roberto Inclusive em um momento Foi até definido Que a gente ia dividir o show E ficou assim por um bom tempo Isso foi decretado Que seria eu o show inteiro Se eu não me engano Dia 15 e dia 17 Então foi bem em cima da hora E eu lembro que Assim Obviamente eu queria fazer o show Mas a gente tem insegurança Porque As músicas Tanto as músicas do Kiko Como as músicas do Edu São de um nível de complexidade Absurdo A música mais fácil Já é a música Já é uma música Muito acima da média De dificuldade Dia 23 Eu viajei pra Floripa Eu fiquei dois dias Na casa do Diogo Mafra Ensaindo as partes com ele Então lá Foi mais a coisa de limpar De acertar uma voz ou outra Que eu tinha pegado errada E no dia 25 A gente já viajou pra São Paulo Pra fazer os ensaios gerais Com a banda Nisso você já tem que chegar pronto É por isso que eu falo Que foram menos de 20 dias de preparo E falando mais um pouco Sobre as músicas em específico Eu sabia 4 músicas Antes do Edu Me Chamar Que era a Acid Rain A Tenochtitlan A Spread Your Fire E a Nova Era Fora essas O repertório inteiro Foi tirado completamente do zero E até essas músicas Teve alguns detalhes Que eu tive que ajeitar Porque eram músicas Que eu já sabia tocar faz tempo Tinha detalhes que eu tinha esquecido Por exemplo A Acid Rain Eu sabia todas as lozes do Diogo Que eu tinha tirado as outras Então eu tive que reaprender ela Nas lozes que o Roberto Fazia ao vivo Perdi um tempo nisso também E como eram muitas músicas Eu tive que sacrificar alguns solos Eu sacrifiquei o solo da O último solo da Live and Learn O solo final da Heroes of Sand E o solo da Lenda Roy E o da Sacrifice Esses eu acabei improvisando Porque eu tive que fazer Uma lista de prioridades Não que sejam solos ruins Não são solos maravilhosos Os solos do Roberto mesmo São lindos Mas eu tive que priorizar Por exemplo O solo da Waiting Silence É um solo clássico Ele faz parte da melodia da música É quase um crime você improvisar Numa música daquela Nova Era Não dá pra improvisar De jeito nenhum O solo da Tenochtlau também Eu acho ele maravilhoso Não queria improvisar Eu lembro que eu tava Muito nervoso no ensaio Minha mão Minha mão tava tremendo Eu até fiquei tipo assim Graças a Deus Porque o Aquiles Ele sugeriu A gente começar pelas mais lentas E foi o que me salvou Nesse primeiro contato Porque eu pensei Cara Porra Chego indo ensaio Vamos começar Sei lá Com Live and Learn Que minha mão tá dura Porque eu tô há dias sem tocar Já vou mandar mal Já vai ficar Já vai ficar todo mundo assim Caralho O moleque não vai dar conta Mas não Começamos por músicas bem lentas E isso ajudou muito No aquecimento E tal Mesmo estúdio Onde teve um ensaio Lá de Xamanga Tá gente Isso aqui é a sala Que o Aquiles tem aqui no Brasil Que ele deixa a bateria dele Quando tá aqui Enfim né Coisas que ele está envolvido O ensaio acaba sendo aí Porque é uma excelente sala Pequena Mas é É um lugar Com uma estrutura excelente No segundo dia Na sexta-feira Foi um ensaio geral né A gente encontrou Com o Roy Kahn Inclusive Na sexta-feira Fui tomar café da manhã Tava o Roy Kahn lá Tomamos café da manhã com ele Cara a gente fina pra caramba Nada de estrelismo também Conversou de igual pra igual Pra gente Foi muito massa E foi muito legal esse ensaio Só que esse A gente não passou o show inteiro né E focamos nas músicas Que o Fabio Lima ia tocar também Porque Eu não me comprometi A tirar os violões Porque o Roberto Barros Ele toca os violões do show E as guitarras né Sem condições nenhuma De eu tirar aquelas linhas de guitarra E tirar os violões também E eu nem tenho prática de violão Eu nem tenho violão Eu não vou dar conta né Então o Fabio Lima Também entrou no barco comigo Da última hora Tipo cara Fudeu né Ter que tirar as coisas do Roberto É difícil pra caralho Mas também rolou tudo muito bem O ensaio foi maravilhoso Quando eu acordei No dia seguinte Que bateu um pouquinho O nervosismo E eu acabei Eu e o Fabio Lima A gente ficou na cobertura do hotel Estudando junto Cara que privilégio Estudar junto com o Fabio Lima Peguei um monte de dica legal E na passagem de som Teve um acontecimento Que me deixou muito preocupado Porque tava um ar-condicionado Que meu Tava tipo Com muitos graus negativos Tava um frio absurdo Pra galera que é músico Sabe que tocar de mão gelada É impossível Simplesmente não sai o negócio E na passagem Eu mandei muito mal Eu toquei mal demais Tipo eu errei tudo Não saiu nada E isso abalou muito O meu psicológico Pensei Pô fudeu Se for ficar Se for ficar Esse ar-condicionado no show Eu não vou tocar porra nenhuma Não vai ter como E tinha a galera Do meet and greet também Porque o Edu tinha feito Um meet and greet antes do show Com a galera nos Camarins Não camarotes Fica lá em cima E a galera vendo E eu tipo assim Puta que pariu Mas ninguém sabia né Então eu deviam achar Que era o Hold Ah se é o Hold Foda-se Então eu vou arrebentar depois Aí eu voltei pro hotel E fiquei concentrando Muito no quarto Fiquei Tentando deixar a cabeça Mais limpa possível Pra poder focar E tentando tentar Aquecer a mão Que tava congelando Voltando no lugar A alma abençoada do Aquiles Não sei se foi ele Acho que foi ele Ele reclamou lá Com a galera da casa E conseguiram abaixar o ar-condicionado Porque meu Até pra ele assim Falou que cara Não vai rolar Tá realmente demais Assim pra cantar Também É complicado Muito Então é inviável Aí chegou lá no show Tava tudo quentinho Fiquei tipo assim Mas Deu tudo certo O show foi Foi muito foda Deu uns deslizes Que é óbvio assim né Impossível você fazer um show 100% perfeito Mas Fiquei feliz Que eu acertei Grande parte das músicas E meu Aquele negócio de fumaça Ele é tão alto Mas Mas tão alto Que ele cobriu a bateria E ficou tipo Aquela barulheira assim Eu não vi mais nada E eu perdi a entrada do doito Eu não consegui voltar mais Foi muito engraçado Aí tipo Vai fazer um É um barulho da caralho Aquela porra mesmo Depois passou ali uns compases Eu consegui me achar e tal Mas eu fiquei muito triste Porque aquele doito Eu sabia tocar Eu tava tocando ele muito bem Nos ensaios E eu gosto muito Acho muito bonito Pô, eu achei no show Fiquei caralho Foda Mas acontece A vida é assim E o pós-show Muito bom assim A galera me recebeu muito bem Tava bem apreensível Quanto a isso Porque O Roberto Barros Era um cara muito influente E tem os seus fãs Querendo ir lá assistir ele E do nada Pá, eu E bom, foi isso a galera Basicamente Os melhores Seis dias da minha vida Não, realmente Não queria mais voltar pra casa Foi incrível essa experiência Queria agradecer A confiança no Edu Falaski De ter chamado um guri Do sul Que ele nunca tinha visto na vida Só tinha visto isso na internet É um guri Que foi uma responsabilidade gigante Substituir o Roberto Barros Que é um dos guitarristas Mais influentes Que tem aí no mundo Hoje em dia O cara é um fenômeno Foi isso aí Eu tava na casa do Diogo Mas eu acho que é gaúcho Ele não tem um Um sotaque catarinense Não tenha sido o melhor do planeta Mas é o que vocês tem pra hoje Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Deixa o like aí Comenta Compartilha o vídeo Até mais É maneiro, maneiro Bom relato E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri